Eu não gosto muito de lembrar das... Ficar contando, ah, eu disse, eu não disse. Eu gosto muito de contar as minhas derrotas. Eu gosto muito de contar. E eu tenho uma derrota muito forte como comentarista. Eu não entendi o valor do Renato no contexto do Grêmio. Não entendi. Eu não entendi o valor dele. O Renato é o alicerce do Grêmio. Ele tem problemas? Tem. Ah, de vez em quando ele faz as coisas dele do Rio e tem um monte de coisa lá. E eu critico os problemas em cima dos fatos. Mas a importância, Renato, no contexto do Grêmio... E aí eu falo da sinergia com o torcedor. Da relação dele com o grupo de jogadores. Eu fiz um levantamento esses dias, Baldasso. O Grêmio contratou 11 caras. De diferentes ideias. Contratou lá o Soares, que é um ídolo mundial. Contratou o Gustavinho. Caras diferentes. Todos. Sem nenhuma exceção, tiveram a participação do Renato no contexto de integração deles no grupo. Ou na apresentação disseram que estavam vindo por causa do Renato. Ou disseram depois, porra, não sabia que o cara era tão legal no ambiente do grupo. Ou até a parte de descontração, o negócio do Soares citando em entrevistas para o Uruguai. A relação do Renato com ele e a forma como o Renato administra ele. Cara, o Renato é o grande centro do Grêmio. A grande inteligência. Tem problema, gente? Às vezes tem. Vamos pontuar quando tiver. Mas nunca tirar a ideia. Eu jogo o que vocês quiserem. Tu tira o Renato desse contexto do Grêmio hoje. Renato resolve treinar o Barcelona. O Castelo Caio. Mas isso tem uma origem. O Castelo Caio. Isso tem uma origem. Que nem exatamente como caiu. Todo mundo imaginou. Todo mundo imaginou. Inclusive esse aqui. Todo mundo imaginou. E esse é o meu maior erro. Esse é o meu maior erro. Todo mundo imaginou que a gestão Romildo era baseada em uma estrutura maior. E ela tinha uma ideia. Mas o Ribeiro... Eu vou dizer assim, eu acho que tu está fazendo uma grande injustiça. Com quem? Porque o seguinte... Comigo? A tua tese é maravilhosa. E ela é quase perfeita. Só que eu tenho obrigação de dizer o seguinte... Calef e o... Brum. Brum, tá? Eles não são da mesma característica das gestões passadas. Isso é um elogio que eu estou fazendo. Por quê? Porque por mais que eu aceite... Só que eu estou diminuindo eles? Não, não é isso. Tu está tendo uma visão diferente. Eu não estou querendo diminuir eles. A ideia não foi isso. Não, não estou fazendo isso. Eu não quero criar mais problemas. Não, eu já tenho muito. É assim, ó. Lá, na gestão Romildo, tu tirou o Renato, ficou... Não ficou pedra sobre pedra. E o Renato avisou, inclusive. Porque o Renato era totalmente... Ele é centralizador. Ele cuida de tudo. Ele é o cara que... Ele é o único cara da cobrinha. Ele passa tudo. Eu tenho que dar crédito a essa gestão de futebol do Grêmio. Que eles são protagonistas. Por exemplo, o Grêmio contratou jogadores sem consultar o Renato. Essa direção chegou e apertou. Eu contratei o Cristaldo e contratei o Carvalho. Porque o Renato nunca tinha visto jogar na vida, provavelmente. Não, ele viu. Mas não eram jogadores da lista dele mastigadinha. Eu estou sublinhando o que você está dizendo. Tu tem toda a razão. O Renato é centralizador. Cara, existem pessoas em funções que são centralizadoras. Isso é uma característica. Nós já convivemos com pessoas centralizadoras. No Xemuro é assim, tá? Tem pessoas... E não tem problema ser centralizador. O centralizador, ele participa de tudo. Agora, o poder de decisão é que conta. Houve um momento no Grêmio que o Renato mandava demitir departamento médico. Houve um momento no Grêmio que o Renato mandou demitir um departamento médico inteiro. E isso não é ser só centralizador. Isso é tu decidir coisas no clube que tu não pode decidir. Hoje não. Hoje tu tem o mesmo Renato preocupado com tudo centralizador, que é a característica que ele não vai mudar. Mas tu tem uma direção com personalidade forte e que toma as decisões. E isso aí, assim, é evidente. Nós estamos iniciando um trabalho, né?